Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Que semana corrida mais, uma semana carregada de informação, coisa acontecendo direto, seja cenário global, geopolítico, Brasil. A gente vai tentar destrinchar o que chama mais atenção. De qualquer forma, sempre bom lembrar o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Aqui embaixo, na descrição, nós temos ali os links para os podcasts que eu comento aqui, para as notícias, para quem quiser aprofundar e explorar mais do que eu estou falando aqui, de modo que justamente aqui embaixo é só puxar ali que você consegue ver tudo que eu vou comentando na ordem que eu vou comentando, o que facilita bastante para vocês. Outro ponto que é muito bom falar sempre, a abertura de mercado todo dia de manhã possibilita mais informação, que não é necessariamente necessária, relevante para o Compondo a Tese, mas que acaba entrando lá. Então, vale a pena fazer aquele acompanhamento também. E nós passamos ao que teve de relevante na semana, com bastante política. Então, o Haddad dizendo que não concorda com o Nora Rezende, com uma visão mais heterodoxa lá para o final de semana, começo da semana. Um direcionamento bem positivo, que vem justamente ele casado com a entrevista que tem dele para a CNN, que a gente vai deixar aqui no final o podcast. Além disso, ele comentando também que acertar a mão no arcabouço fiscal é mais relevante do que discutir meta de inflação, que é mais um direcionamento num andamento positivo. Então, acaba sendo ali um bícaro, um expoente de esperança no tratamento de política econômica de uma forma mais racional. Hoje, ele sentou para conversar com o Lula justamente para expor o arcabouço. A gente vai ver o que sai dali. Mas, a princípio, ele se esforçando bastante para fazer as coisas numa direção que eu vejo como consideravelmente positiva. Especialmente dependendo do que vai sair do arcabouço fiscal. Nesse, a mesma atuada, virando ali justamente o expoente, um grupo de congressistas indo pedir a ele a taxação de produtos chineses no que tange Shopee, XIN e por aí vai. Algo que a gente comenta aqui em algumas lives já, umas duas ou três já. Justamente naquele direcionamento de tornar o campo competitivo mais parelho entre operações nacionais como RENE, Marisa, Guararapes e por aí vai, com operações como a XIN, que tem toda ali uma dinâmica de importação que a gente vê que está casada com outros tempos e não provavelmente com esse momento que a gente vive agora. Falado sobre tributação de dividendos hoje, e aí justamente alinhado com aquilo que a gente veio falando há algum tempo, de o quê? Você tendo tributação de dividendos, você deve ter um nível de equiparação para não ter aumento de carga tributária em outra parte. Então o que se fala aqui é de tributar dividendo e justamente ter uma compensação no IR da pessoa jurídica, no imposto de renda da empresa. Como isso aqui vai funcionar, não sei muito bem, mas tudo que tirar a tributação do meio de produção, do de fato rodar o negócio e jogar para cima na distribuição de lucro, eu vejo como positivo e isso aqui é um andamento que vai em uma direção de bom senso ali, certo? De você tirar a tributação, se você quer tributar de fato distribuição de lucro, ótimo, você tira aquilo ali do peso de rodar a operação, que é muito casado com tudo que a gente vem falando há bastante tempo. Basicamente é olho de Tandera. Lula falando que não é para ninguém anunciar absolutamente nada sem passar pela Casa Civil. Na hora que ele falou isso em reunião, achamos que era com relação ao Márcio França, com a questão da passagem de R$200, e aparentemente era muito mais mirado para o Lupe, que fez essa redução no teto da taxa de juros a ser cobrada com o consignado vinculado à INSS, e tomou uma raquetada na sequência, quando todos os bancos públicos e privados, todos, a grande maioria relevante, públicos e privados simplesmente restringiram e travaram a oferta de crédito no quitângio consignado vinculado à INSS. Basicamente isso que acontece quando a gente tem tabelamento de preço. Tempos, tempos atrás mesmo, no Brasil, a gente tentou ter tabelamento de preço com gado, se não me engano, e inclusive foi, não sei o quanto anedótico ou não, mas a Polícia Federal ou uma força policial levada ao campo para justamente tentar garantir que o gado fosse de fato vendido ou o sequestro do gado ou qualquer coisa assim, porque uma vez que você tabela o preço abaixo do que vale a pena para mim fazer aquele negócio, simplesmente não vendo, certo? E aí você começa a ter um problema. A mesma coisa acontece aqui, quando eu tabelo o preço abaixo do que vale a pena para mim fazer o consignado versus o risco que eu tenho, o custo de captação que eu tenho, simplesmente não faço, certo? Então eu corto ali a oferta do produto. Basicamente é um aprendizado que já deveria ter sido tido 350 mil vezes por esse governo, todos os governos, de que tabelamento de preço simplesmente não funciona. Desemprego tem a primeira alta em um ano, a taxa menor para o período desde 2015 foi para 8,4, acima do esperado pelo mercado. O Lewandowski concedendo eliminar a queda do Strava para a nomeação de político para a Estatão, a péssima, péssima, um péssimo movimento, mas como a decisão é monocrática, se não me engano, o outro ministro, talvez o André, não lembro agora o nome dele, André Menosa, aparentemente já jogou para plenário, então isso daqui deve ser votado rapidamente pelo plenário do STF com sessão, se não me engano, televisada. Então, televisada? É assim que fala? Bom, é aberta para todo mundo assistir. É sexta-feira, me dê um desconto, por favor. A Polônia enviando quatro jatos, MIG-29, para a Ucrânia nos próximos dias, a gente começa a abrir a chance de ter ajuda à Ucrânia pela OTAN, através de envio de equipamento aéreo, que não era uma coisa que a gente tinha aberto até agora, a gente começou recentemente com a questão dos tanques, com os Leopards, os Abrams e o Challenger, dois da Inglaterra, mas a gente agora aparentemente vai começar a entrar com a aeronave e também a Polônia meio que querendo empurrar, querendo empurrar essa possibilidade, criando um precedente. Eu vejo como positiva a expansão da capacidade da Ucrânia de se defender, mas tem muito mais uma questão de humanidade e o absurdo que está acontecendo, do que propriamente uma questão que envolva Bolsa, mercado financeiro. Não acho que tem uma relação direta aqui. Acho que a informação é relevante, porque a gente começa a abrir um novo campo no que tange a guerra. Tribunal Penal Internacional, nessa mesma atuada, emitindo um mandato de prisão para o Putin, a compreensão de Zaquio Weiss teve toda uma matéria, uma matéria jornalística com estilo documentário, falando justamente sobre o Tribunal Penal Internacional. Aqui é justamente o local onde você vai para discutir crimes de guerra e abuso contra a humanidade, por aí vai crimes contra a humanidade. De modo que isso daqui não é propriamente a tentativa de prender ele. Então, vi vários comentários assim, de até parece que vão conseguir. O ponto não é o conseguir prender ou não. O ponto é justamente que isso daqui começa a dar início num processo de responsabilização do presidente do país como alguém que cometeu crimes de guerra, de modo que aquilo ali é um processo que vai cada vez mais invalidando todo o discurso que o Putin tem feito, que envolve uma quantidade considerável de mentiras. Toda aquela parte, por exemplo, de retirada de mídia independente do país, aumento de pena para quem falar contra o que ele chama de exercício militar e por aí vai. Então, assim, isso daqui começa a dar o direcionamento, a estruturação do que pode vir a ser, eventualmente, cada vez mais a pressão da comunidade global como um todo, deixando claro ali, instituindo de forma clara que aquilo ali não é algo normal, não deveria acontecer assim, que aquilo ali de fato é um crime militar contra a humanidade e segue, tá? Então, aqui não é propriamente a tentativa de prender ele dentro do país dele, tá? A Baidu ganhando licença para oferecer serviço de robotáxia em Pequim, tá? E a gente passando para a China. Eu acho interessante porque, de fato, está começando a empurrar numa direção de tentar ali lidar na China muito mais tranquilo do que em outros países de fazer isso, porque você tem todo um controle social que favorece a possibilidade de veículo autônomo para movimentação, tá? Então, é algo aí, acho que talvez tenha um delta dificuldade com cada vez mais o cerceamento a chips de mais tecnologia que foi, que tem sido feito ali, esse movimento pelos Estados Unidos, porém, entretanto, todavia, a gente tem visto, inclusive, esse efeito negativo já em tecnologias que tentam fazer algo similar ao TGPT, mas, de qualquer forma, a gente vai ter aí um movimento interessante de assistir o como é que é quando começa-se a ter robotáxia numa cidade e esse desenvolvimento, né? A Evergrande, perto de fechar um acordo de restituição da dívida, aparentemente, toda aquela conversa de que a Evergrande ia acabar com o mundo, novamente, não foi. Isso daqui eu acho que vale como um ótimo exemplo, casou aí a semana, valeu como um ótimo exemplo para cuidar quando se presta atenção em Cavaleiro do Apocalipse, Papagaio de Pirata e por aí vai, porque você começa a ter justamente a galera que tenta manejar o gado, eu tenho postado direto no Stories a fotinho dos gados em demandada, aquilo ali é justamente referência ao gado desesperado e tomando decisão sem qualquer tipo de fundamentação, simplesmente agindo de acordo com o manado e a gente tem aqui justamente o longo prazo, né? Porque quando eu falava lá atrás, olha, a Evergrande não tem nenhum efeito, a China consegue segurar, blá, 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 etc, etc, você não tem a confirmação daquilo até que o tempo passa, você vai saber quem é que está certo lá no longo prazo. Com relação a isso daqui, com relação a várias outras dessas que a gente teve de... E aí, são inúmeras, tá? Desde, lembro de começo de 2019, dizendo que o governo Bolsonaro ia ser o apocalipse, ia afundar. Então assim, inúmeras dessas de sempre tentar levantar essa bola de vai ser o fim do mundo, ai meu Deus do céu, vai acontecer, vai dar problema, não sei o quê. Na década de 70, isso indicava que era o fim do mundo, na década de... Em 1500, isso daqui indicou a invasão de Constantinopla. Então assim, menos pânico, mais racionalidade, isso daqui serve para carregar justamente para essa crise, para essa questão que tem. Diferenciado entre três bancos, três, quatro bancos, tá o SVB, o Silicon Valley Bank, que é uma coisa, o Signature, que é outra coisa, o First Republic, o First Republic, que é uma terceira coisa, e o Credit Suisse, que é outra coisa completamente diferente, a galera bota tudo num pacotinho, e aí bota crise, entre parênteses, vamos voltar à Idade Média, entre parênteses, é o fim do mundo, entre parênteses, deveria vender a minha casa e fugir para as montanhas, ponto de interrogação. Eu acho que todas as vezes que eu falei parênteses ali era ponto de interrogação. Mas basicamente isso daqui eu acho que traz para a gente justamente a calma de, olha, naquele momento lembrem do que era falado e vejam agora a Evergrande aí perto de fechar um acordo para a restituição da dívida com os debenturistas internacionais, que é justamente quem eles deram o default, quem eles deram o calote naquela época, me estendi aqui. E granjas na China lutando contra o surto de best-win africana, que parece estar começando lá, não acho que é nada ainda, que, oh meu Deus do céu, vai ser super positivo para o mercado de frigorífico especificamente isso, então não acho que esse negócio de atuar na base do gatilho funciona, mas não deixa de ser possivelmente uma pressão positiva para a gente. E aí justamente a questão do Credit Suisse com as ações caindo, se vocês olharem a entrevista do investidor saudita que falou que não ia mais injetar grana, aquilo dali, quando você olha a entrevista no contexto, foi muito mais uma falta de noção do que estava falando do que propriamente dizer negativamente de forma, eu não atolo mais dinheiro lá. O que o Saudita quis dizer é que para ele continuar aportando dentro do Credit Suisse, ele teria que ter um monte de outras questões dentro da Arábia Saudita de acordo com regulamentação que iria ser, não era do interesse do fundo investidor em questão. E aí sim, tem toda uma leitura pós-fato que acalma muito mais. O Credit Suisse já conseguiu buscar junto ao BC Suisse 84 bi de dólares, então assim, novamente, é um banco que vinha mal das pernas há muito tempo por incapacidade operacional, já era sabido, não é nada relacionado ao fim do mundo e vai acabar e tudo vai morrer, nada disso. Confiança do consumidor dos Estados Unidos diminuindo em março, expectativas da inflação caindo por conseguinte, obviamente, não é propriamente algo negativo, não é indicativo de que, meu Deus do céu, a gente vai ter uma recessão novamente, calma, calma. Não é indicativo de que a gente vai ter uma recessão, o que acontece é, eu tenho o Banco Central americano, o Fed, fazendo um esforço para reduzir consumo, para reduzir movimento econômico, para controlar a inflação, esse daqui é o sinal de que as coisas estão começando a funcionar naquele direcionamento, o que é justamente um possível indicativo da não necessidade de continuidade do aumento da taxa de juros, possivelmente, a gente começa a vislumbrar, dependendo dos próximos dados que vierem, a possibilidade de começar a ver a chance de estabilizar e começar a descer a taxa de juros lá. Isso daqui é um dado de um mês, então, muita calma nessa hora, mas a gente começa a ver um direcionamento de que está funcionando o que o Fed está fazendo. Passando para os ativos que estão no portfólio, a Oi, adiando divulgação de balanço, e ela conseguiu a entrada na segunda recuperação judicial, a Natura, dizendo que recebeu oferta não vinculante pela compra da participação da ESOP, aquela parte deles mais luxo, a operação, se não me engano, da ESOP é australiana, a Petrobras, dizendo ao Ministério de Minas e Energia que não vê razão para interromper as vendas de ativos que já tem contrato assinado, então aí querendo meio que bater de frente com o governo, a Lopes Brasil, de corretagem de imóvel, e a Quinto Andar fechando parceria, acho que é algo bem interessante, tem que ver justamente qual é o nível de parceria que vai ser feito, mas para a Lopes especificamente é uma chance de dar aquele pulo que eu sempre comento, que várias operações não fazem, que me incomoda bastante na parte de corretagem, que é de eu conseguir ficar com uma cara mais de startup, reduzir, começar a reduzir o peso de funcionário excessivo para o mesmo a carga de trabalho, de muita localização geográfica e para uma coisa muito mais virtual, online, por aí vai. E a oferta do açaí aqui saindo a R$16,00 e o Cassino levando R$4,1 bi de reais com a venda de participação dos ativos do portfólio, a gente tem BB e Caixa confirmando, Caixa não do portfólio, mas até essa, confirmando suspensão da oferta do consignado no INSS, aquela questão que eu comentei aqui antes de você tabela preço ou você toma na cabeça, porque você pode tabelar o preço quanto você quiser. A minha decisão como ente privado de querer atuar ou não com essas novas condições é minha. E aí você começa a ter justamente quando você tabela preço de gado, você começa a faltar carne no mercado, você tabela o preço do dinheiro no consignado, vai faltar consignado no mercado. Uma coisa que começaram a levantar, o Lupe falou, o governo deveria obrigar banco estatal a proveir isso daqui. Acho que é possível que eles venham a fazer isso com Caixa Econômica Federal, acho muito pouco provável que façam isso com o Banco do Brasil, porque a Caixa Federal por si só tem condições de fazer esse tipo de coisa, porque tem um tamanho considerável e mexer no Banco do Brasil vai custar politicamente agressivamente e não acho que o custo-benefício ele traz, especialmente tendo a Caixa BNDES como possibilidade, não nesse caso, mas a Caixa Econômica, talvez o BNDES injetando grana na Caixa ou algo do gênero, mas para fazer esse tipo de coisa. Então não vejo mexendo no Banco do Brasil, não vejo a impossibilidade de mexer na Caixa. Então acho que a gente está tranquilo. Passando aos podcasts, a gente tem a Vera Magalhães falando das gavetas abertas do governo Bolsonaro revelam tentativas de criar estado policial, na verdade aqui é chamado, mas a matéria é sobre aquela questão da BIM, de uso de um software na BIM para monitorar gente, pessoa civil, sem autorização judicial, isso já confirmado pela BIM. O Merval Pereira falando do governo Lula não conseguindo acabar com o orçamento secreto, o nome aqui para o Messas Vans, mas basicamente vinculado a algo que a gente falou bastante tempo atrás. O Léo me perguntou nos seleções, eu até postei nos stories, me perguntou numa live, saiu nos seleções, ah, Cassandra, você acha que vão acabar com o orçamento secreto? E bem alinhado o que a gente falou com o que está acontecendo. O que aconteceu é que mudou de nome, mudou um pouco a estrutura, mas a gente continua fortemente com o orçamento secreto, com mais grana ainda. CNN com a entrevista do Fernando Haddad, acho muito relevante ver, não só porque para mim passa uma imagem muito mais tranquila e cada vez mais reforçando que a vontade do Haddad está indo na direção que eu acho que é bem positiva, mas porque é importante sempre compreender, especialmente alguém que está num ponto nervoso ali do governo, que é o Ministério da Fazenda, entender como é que ele pensa. What's Next TBD? Falando, what would convince a lab leak skeptic? Falando sobre justamente aquela questão de foi vazamento do laboratório, não foi, justamente como discutindo essa questão, para quem tiver interesse, discutindo ali a fragilidade do que foi colocado sobre essa ideia de que acreditam que tenham vazado de um laboratório, não sei o que, essa discussão toda aprofundada e fundamentada com evidência empírica. O PBS News Hour explicando a história do jato russo que acertou o drone americano, inclusive eu postei vídeo no Stories do canal, Russian Jet Forces Down U.S. Drone Conducting Surveillance Over Black Sea. Na sequência, o PBS comentando empresas americanas que estão, aparentemente, estão negociando peças necessárias para armamento russo durante esse período mesmo com sanção, então eles devem tomar uma raqueta na cabeça, American Company Accused of Violating Sanctions Doing Business with Russian Arms Industry, então basicamente isso. Mais uma, e aí duas seguidas aqui, o Unexplainable está com uma série Origins, que é justamente falando sobre as origens da vida e o que constitui vida e tal, e tem dois episódios especificamente que eu achei bem legal, o primeiro é o The First Living Think que fala justamente sobre o processo de compreensão de como é que nasceu a primeira, de um ponto de vista bem científico, de como nasceria, como teria nascido a primeira vida, a primeira célula viva e por aí vai e o que aquilo ali quer dizer e como é que eles têm feito para tentar chegar nessa resposta e a segunda The Meaning of Life é o significado da vida falando não propriamente sobre o significado da vida é uma brincadeira com palavras, mas o que quer dizer a palavra life, por isso que está entre aspas, inclusive, do tipo o que quer dizer um ser vivo, porque os conceitos ainda são muito perdidos, ainda é muito complicado definir o que faz um ser vivo, são áreas ali, novamente, eu nerd super super ultra nerd, então eu gosto desse tipo de coisa, acho que vale a pena, acho que é interessante e por hoje ficamos por aqui, tá dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã com várias trocentas, mil análises, a gente já vai ter as duas do portfólio, Fleury e Cirela, Vitya vai entrar também e aí eu vejo o que eu vou adicionar, cabe mais umas três aí, imagino, tá? Valeu galera, beijão, bom final de semana.